Esse é o H-Hobbies e hoje vamos falar sobre Airsoft, que é um esporte parecido com o Paintball que surgiu no Japão e tem adeptos hoje em todo o mundo. Fomos até uma loja para matar algumas dúvidas sobre ele. Por exemplo, o que é o Airsoft? Basicamente, o Airsoft é uma evolução do Paintball. As bolinhas são todas 6mm. Qualquer equipamento de Airsoft que você for comprar são 6mm. Aí você tem uma variação em relação ao Paintball, que é o que? Peso de bolinha. Você tem as mais pesadas e as mais leves. As mais pesadas você usa. Quem usa é o Sniper e a mais leve, quem usa, geralmente em ambientes fechados. Como se joga o Airsoft? O Airsoft tem uma gama de maneiras de você jogar muito grande. Você pode fazer tanta materialização do videogame, que você joga em casa com seus amigos, você vai para um sítio de final de semana, você brinca com eles lá. Você pode brincar. Nós temos jogos que nós fazemos aqui em São Paulo, nós organizamos no interior. A gama que você pode criar de jogos com Airsoft é imensa. E quanto às regras? E se eu for atingido? Basicamente, o tiro acertou, a pessoa tem que falar que ela está atingida, ela usa a palavra tumórtico e sai do jogo. Fair play. A pessoa tem que ter o fair play. Que equipamentos de proteção eu preciso para jogar? O que você vai precisar comprar? Nós sempre indicamos que você tem um colete, porque a bolinha do Airsoft, quando ela bate no peito, que é a parte maior nossa, dói bastante. Ela arde na realidade. Nós indicamos também a bandoleira. Você vai precisar de uma gandola, você vai precisar da calça. Você vai precisar, que é muito importante, é um óculos. E nós temos esse outro óculos, que é o menor, que você também pode estar usando. Você vai precisar ter também a bolinha, que nós indicamos as melhores marcas do mercado também, isso reconhecidamente no mundo, tá? E aí você parte com os equipamentos. Bom, e quais tipos de arma ou equipamentos posso comprar? Geralmente se encontra três tipos de armas. Elétricas, a mola e a gás. As de gás são similares às de paintball, porém o gás fica dentro do próprio carregador. São mais caras e precisam de autorização do exército para compra. As elétricas e a mola são praticamente a mesma coisa. A diferença é que a elétrica tem recarga automática. Já a mola precisa que você carregue tiro por tiro. Essas são mais baratas e não precisam de autorização do exército. Algumas armas podem variar de preço, indo de R$ 200 até R$ 8 mil. Para finalizar, Maurício, qual a sua dica para quem está procurando armas e equipamentos? Minha dica para quem quer começar o Airsoft é procurar as lojas que trabalhem com notas fiscais, porque o Airsoft está crescendo. Existe uma quantidade muito grande de equipamentos contrabandeados, sem nota, notas dubladas. E isso é perigoso, porque se você é parado em uma Blitz e a sua nota é checada no C-FAS, e ela não tem origem, é uma nota cancelada, você pode ter equipamento apreendido, você pode ter problemas legais. E outra coisa, evite comprar equipamento usado. Geralmente quem está vendendo equipamento usado, é porque o equipamento já não tem peça, o equipamento não está conseguindo arrumar, e aí ele está querendo passar o equipamento para outra pessoa. Provavelmente se ele tem algum problema, ele vai estar passando para você. É isso aí, Maurício. E se você gostou, mas ainda tem as suas dúvidas, confira na descrição do vídeo. Separamos alguns links de sites, fax, onde você pode aprender mais e ver sobre o Airsoft. Curtiu o vídeo? Tem alguma sugestão de hobby? Comente aqui embaixo ou mande um e-mail para tv.arroba.h.com.br. É isso aí, pessoal. Valeu, falou!